Nós ensinamos as pessoas locais como usar a tecnologia para transformar sua realidade. Nós começamos a nossa escola antiga em uma das comunidades mais perigosas, em Rio de Janeiro, no Morro dos Macacos. Eu sou nascido e criado na comunidade do Morro dos Macacos, junto ao CDI que, de fato, mudou a minha vida. Quando eu tive contato com o computador pela primeira vez, eu vi as portas do mundo se abrindo para mim como uma oportunidade muito grande. Além da técnica e informática, vários outros assuntos eram discutidos dentro de sala de aula. Nós começamos a nossa escola de CDI há 13 anos. e nos últimos 13 anos, 25% de pessoas da comunidade aprendem tecnologia e direitos de cidadãos com nós. Na CDI, nós não só trabalhamos em transformar cada vida individual, mas também em fazer grupos de estudantes trabalhar juntos para mudar algo na sua comunidade. e eles vão escolher qual é o desafio que eles querem trabalhar. Nós descobrimos que o problema dos ratos era por causa do lixo e do saneamento básico, através de pesquisas na internet. Partindo pelo conceito de que uma imagem fala mais que mil palavras. A gente começou a perceber que seria uma boa ideia usar o vídeo. E fomos na prefeitura, apresentamos o vídeo e tal. Aí, depois que o vídeo foi apresentado, aí nós vimos o resultado. Não tem mais lixo e nem rato. A gente não encontra mais na comunidade. Esse é o poder de 10 estudantes trabalhando juntos. 10 adolescentes. E 10 deles, mais 10 deles, mais 10 deles, isso pode mudar uma comunidade, isso pode mudar uma cidade, isso pode mudar um todo o país. A gente vê que o nosso futuro está na nossa mão, né? Falava que eu ia ter o futuro pela frente. Eu só queria saber de viver aquele momento ali, mais nada. Quando eu tive 14 anos de idade, eu conheci as drogas. E o tráfico, ele te proporciona a você ser uma pessoa mais superior do que... E aí você começa a ter poder. Vanderson começou a ser CFO da gangue de drogas na sua comunidade. Ele ganhou as mulheres, ele ganhou o dinheiro, ele ganhou o poder, ele ganhou tudo. E ele ganhou. E ele estava em um lugar muito difícil, em um lugar onde ele não tinha esperança. E quando alguém lhe dava uma pequena mão e uma pequena esperança, ele o mereceu totalmente. O CDI me proporcionou novos caminhos, novas oportunidades de vida. Eu descobri que eu poderia ser uma pessoa do bem. Que eu poderia tomar rumos diferentes. Poderia ter escolhas de vida. Seu primeiro contato com a escola da CDI foi na prisão. Agora, Vanderson, ele é educador em algumas de nossas escolas da CDI. E ele é um novo modelo de papel, não só na sua comunidade, mas também para a sua antiga droga de drogas. A CDI trabalha em favelas, em hospitais mentalmente, com pessoas físicas, com vilares indígenas, em comunidades indígenas. Nós temos 753 CDI escolas em 22 estados brasileiros e 10 países. Eu acredito que a CDI pode replicar isso, quase sem importância de nacionalidade ou região. Se você puder dar as pessoas o acesso e o treinamento, então eles podem usar o computador para receber informações e, além disso, para fazer uma vida. Isso tem imensas possibilidades. Se eu tivesse contato com a CDI, eu estaria morto. Eu acho que, de lá do fundo mesmo, você pode resgatar. Nem que seja um entre cem. Mas esse um pode fazer a diferença e, de repente, tem que estar multiplicando essa diferença que foi feita com ele. Nosso desafio é muito grande. Se nós usamos a tecnologia como uma ferramenta de direito, como uma ferramenta de direito, nós não podemos apenas mudar vidas e desenvolver comunidades em baixo-income, mas nós podemos mudar nossa sociedade. Nós acreditamos que a tecnologia vai ajudar nós mesmos a construir um mundo melhor.